Música de cinema, música de telefone, música de problema, música de dilema, música de aniversário A música é um armário A música é um baralho A música é um bagaço de laranjas A música é um laranjal A música é um carnaval A música é coisa de paranormal A música sempre foi normal O músico é que foi anormal A música é um baralho